Olá, mais um Inovação ao quadrado no ar. Eu, Igor Lopes, de São Paulo, Reinaldo Normand, de São Francisco. Hoje a gente vai falar para vocês a respeito de hacking. Hacking é um assunto que sempre está no noticiário de tecnologia. A gente viu aí agora o Snowden voltando também a dar as caras com uma conta no Twitter. Será que vem mais revelações por aí, Reinaldo? É, já teve. O Snowden acabou de revelar duas coisas muito impressionantes, na minha opinião. Ele falou que as agências de segurança do governo, os órgãos de polícia, conseguem ativar o microfone do seu telefone, pode ser do iPhone, do Android, qualquer telefone, à distância, e conseguem, inclusive, ligar o telefone, mesmo que o telefone esteja desligado, que é uma coisa que me surpreende. Você não acredita muito nisso, né? É, eu acredito que é possível, mas para isso ser possível, as empresas de tecnologia, elas têm que ter algum tipo de backdoor instalado, né? Alguma entrada não autorizada instalada no telefone para que as agências de segurança possam utilizar. Porque a gente tem agora, por exemplo, no iPhone 6S, o Siri, que ele está ouvindo o tempo todo, né? 100% do tempo. Se eu falo, é, Hey Siri, ele liga e eu falo qualquer comando. Então, assim, porque o telefone está desligado e religar, isso é um negócio muito sofisticado, né? Eu não imaginava que isso é possível. Eu nem mesmo acredito nisso muito, mas tanta coisa que revelaram que eu achava não ser possível, que é possível, então eu fico calado, porque ele deve saber muito mais do que eu. Com certeza. Bom, a gente perguntou para as pessoas que assistem ao programa o que elas acham da questão do hacking, se elas têm medo disso. O Jonathan Henrique, de Recife, no Pernambuco, disse que sim, tem medo de ser hackeado e grampeado. Aliás, ele acredita que todos deveriam ter esse medo. Nesse caso, o medo seria uma introdução ao pensar na própria segurança e revisar as vulnerabilidades. E uma outra pergunta que a gente fez foi se o seu telefone fosse hackeado, que tipo de conteúdo ali dentro seria problemático das pessoas verem? E o Lairton Gomes, de Caruaru, no Pernambuco, disse que se ele tivesse, ele teria medo dos nudes que envia e que recebe. Safadinhos, né? Fica a dica. Fica a dica para o pessoal mandar mensagem sua lá aí. Pois é. Então, essa é a questão do hacking. Aliás, se você quiser saber se já foi hackeado, existe um site na internet, o link está aqui junto ao vídeo. Você pode entrar lá e ver se algumas informações suas já vazaram em algum momento. A gente tem hackings recentes aqui, né? Tem o T-Mobile, por exemplo, que é um hacking recente. Vazaram 15 milhões de registros dos clientes da T-Mobile nos Estados Unidos. A Target também, há cerca de dois anos, teve um vazamento gigante, monstro aí na internet, né, Reinaldo? O que você tem a dizer sobre isso tudo? As pessoas devem realmente ter medo do hacking? O Igor, as pessoas devem se cuidar, mas eu acho que o hacking é inevitável, sabe? Por exemplo, meus dados já vazaram já em vários desses hackings. Um no Snapchat e um na T-Mobile, né? Nas operadoras de telefonia daqui dos Estados Unidos. Eu acho que, por mais que a gente tome cuidado, as coisas vão acontecer. Está muito fácil de hackear, né? É muito assimétrico, ou seja, com pouco recurso, você consegue resultados muito grandes, por exemplo, acesso a 15 milhões de contas. Então, eu acho que o importante é dizer ao pessoal o seguinte, não guardem os nudes no celular, né? Porque a chance de vazar em algum desses hackers, até de empresas que você nem sabe que seus dados estão lá, é muito grande. Então, assim, eu acho que uma coisa que nós sabemos com certeza é que você vai ser hackeado querendo ou não. Não é que você é alguém importante ou um serviço de segurança como esse vai entrar na sua conta, mas é porque as próprias empresas que guardam seus dados estão sendo hackeadas aos montes. E, infelizmente, essa é uma parte da modernidade que eu não gosto, mas é que é verdade. Ou seja, a nossa privacidade acabou. Bom, mas também, vamos dar algumas dicas para o pessoal, né? Com relação ao smartphone, por exemplo, se você não quiser correr muitos riscos, é bom você ter sempre um antivírus rodando no seu smartphone, deixar seu Bluetooth desligado. Enfim, tem várias dicas que você pode ver no link aqui junto ao vídeo também, que a gente te ajuda a, pelo menos, garantir um pouquinho da sua privacidade aí no seu smartphone. É, e o mais importante, Igor, que as senhas, não sejam 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ou a senha, a data de seu aniversário, que sejam senhas mais fortes, geralmente usando caracteres em caixa alta, caixa baixa, asterisco, e que sejam mais extensos possíveis. Eu sei que é difícil, mas é a única maneira de tentar evitar que isso seja quebrado, se cair nas mãos de hackers. Não, e confie também em o menor número de empresas possível, porque esse que é o problema, por mais que você tenha cuidado, se você entrou numa empresa que não é muito confiável, que está sujeita ao hacking, até empresas grandes, já aconteceu isso, você simplesmente vai ter todos os seus dados expostos na internet para sempre. Agora, o curioso que muita gente respondeu também na pergunta que a gente fez, é que eles não têm coragem de acessar as contas bancárias pelo smartphone. Fique sabendo que acessar a sua conta utilizando 3G ou 4G é muito mais seguro do que acessar pelo seu computador. Mas se é assunto para uma próxima inovação, a gente volta nesse assunto depois, né, Reinaldo? Obrigado pela conversa. Se você quiser participar do programa Inovação ao Quadrado das próximas edições, é só responder ao questionário, algumas perguntas que já são dos assuntos que a gente vai tratar nos próximos programas. O link está aqui junto ao vídeo. E tem mais inovação toda segunda, quarta e sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira aqui no Canaltech. Até a próxima!